Fala galera, aqui que eu vos falo é o Thiago e sejam bem vindos ao canal Viver no Game E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter 3 The Night E aqui vamos estar realizando mais uma Urgente Quest aqui da HAL E desta vez a Urgente Quest vai estar subindo do HR4 para o HR5 Lembrando galera, essa playlist aqui é uma playlist separada, eu só vou fazer até o ranking de 6 estrelas Incluindo o Shingaurei e o Akentor, tá galera? Do Ipnoca atrás para cima vai estar na playlist principal do nosso Detonado 100% Que vai estar aí na descrição do vídeo Caso você esteja aqui e queira as quest de G-Rank, dê uma olhada lá que talvez já tenham feito algumas Ou até mesmo dependendo do tempo que você está assistindo Eu já tenho zerado aqui já o jogo, já tenho completado tudo aí 100% com vocês Beleza galera, estou fazendo separado para você não se perder na hora que você for procurar Então vamos para as K-Quests Beleza galera, primeira Epsi Hunt Quest, aqui é a quest de número 8, tá? Quer dizer, a primeira Urgente, K, quer dizer É a quest de número 8, tá? Essa depois é um Funt Duo, tá galera? Aqui é a quest de matar os dois Gendromes no Desist de dia Segunda K-Quest, essa é a Ultimate Gramp Dinner, né? Eu acho que é assim que se fala, tá? De matar os dois Daimyo Hermitons, tá galera? No Desist, é a quest de número 10 Próxima quest, tá? Essa é a Trempe... Trap... 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 Trapede, tá? Bi-Yankutiku, tá galera? De caçar o Blue-Yankutiku e o Yankutiku juntos aí, tá? Na Swamp à noite E pra completar, tá galera? A última K-Quest aqui da... Do Rank de 5 Estrelas, tá galera? De 4 Estrelas É essa aqui, tá galera? Quest de número 12 Conga Lala, tá? Essa Conga Conter... Esse negócio que tá escrito aí Que eu não sei o que é Tá galera? Na Swamp à noite Quest de número 12 Completando Todas essas 4 Quests Aí Você vai estar liberando Ele, galera Este Lao-Shan-Lung Tá galera? Que é a variante aí Do Lao-Shan-Lung Que é um Lao-Shan-Lung, né? Que foi para as áreas vulcânicas aí e tal Comeu bastante mais Halit-Ori E ficou com essa coloração aí Bom, galera Primeira geração Zona ele é Tá galera? Eu tinha me esquecido, tá galera? Que ele foi incrementado no 2-2 Eu tinha falado antes que era... Quer dizer Eu tinha falado antes que era no 2-2 Mas ele foi acrescentado no Freedom 1, tá? Que eu tô zerando Freedom 1 nesses dias E na Hal eu encontrei o Azuri aí Lao-Shan-Lung Então Desde o primeirão lá, tá? Do Freedom 1, tá? Primeira geração Zona É o bichão aí que ele existe A espécie dele É o The Dragon, tá? Não possui nenhum elemento E nenhuma doença Que ele praticamente não ataca É um bicho dócil, tá galera? Só tá fugindo do Fatalão aí mesmo, galera Bom Fraco a 66% Dragão E a 34% Afire Ele vai destacar, tá? No Lao-Shan normal, tá? Você pode soltar fogo onde quiser, tá? Na pé, na cabeça Barriga, nas costas Opa Meu cachorro aqui enchendo o saco Ó Meu cachorro já enchendo o saco Mas Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Depois eu vejo lá E bom galera Com o Ashlau Sholung, tá? Só vai pegar o tiro de fire Ele só sente tiro de fogo Na cabeça, tá? Vou estar falando também Eu acho que na caçada Mas já falando aqui também Só sente o dano de fogo Na cabeça, tá? Mas Dragão ele sente no corpo Todinho aí, tá galera? Perto da morte, né? Ele não vai ter nenhuma reação Tá? Ele não tem reação nenhuma Quase quando ele tá andando Dificilmente ele sente dor, né? Só se o cara arregaçar mesmo O único local que nós vamos encontrar ele É na Fortness aí, tá galera? O único local existente E vamos lá para os pontos fracos O ponto fraco, tá? Principal é nas costas, tá galera? Só vai ter acesso quem for gunner, né? E estiver usando tiro de pisse aí Ou usar, né? As áreas altas que nós temos lá Durante o percorrer do trajeto lá, né? Que você vai conseguir alcançar esse ponto fraco Thiago Tô de Blade Master Então sobra pra você a barriga e as pernas Mas não aconselho ficar nas pernas, tá galera? Deixa as pernas pra lá, tá galera? Fique na barriga aí Que ele pode cair em cima de você aí E é um dano desgraçado Dá só na barriga aí Ele vai dar só umas barrigadas às vezes Mas quase não tira dano dele aí Beleza, galera? E bom Essa daí são as informações básicas aí Do Ash Lauchan Long Então sem mais delongas Vamos pra caçada Muito bem, galera Começou aqui, galera Tá somente eu e o parceiro Lucas aqui Tá, galera? Lusca, né? Lá do Discord Cara, que eu já agradeço imensamente aí Pela participação do vídeo E bom, galera Vamos começar aqui, cara Tá de gana, né? Sua missão é as costas, tá, cara? É só sentar porrada aqui, ó Nas costas dele aqui Que é de boa, tá, galera? E como eu devo ter falado Nas explicações do monstro aí, tá? O Ash Lauchan Long Você pode usar tiro de fogo Na cara dele aí, tá, galera? Aquele senti dano de fogo na cara aí Bom, amigo Lusca ali Tá com a... Tá com a GS aí do... Do Atifatales aí, tá, galera? Que é a melhor GS de dragão do jogo E eu tô aqui com o meu 7 Mesmo 7 que eu caçei o Shingaurem aí, tá, galera? É do... A... Lat do... Do... Do Silver E a armadura do Silver Ainda tô com o heróizinho aqui Pra garantir nossa kill, né? Então deixa de passar aí, cara Vou logo quebrar os chifres dele aqui, não Vamos deixar chegar a barriguinha dele ali Pra eu poder detonar a bomba Ó, chegou a barriguinha ali, ó Pou Simbora Agora eu vou aqui pra frente Sentar a porrada na cara Sentar a porrada na cara o que é? Eu pensei que o Lucas tinha caído, ó Sinceramente, cara Sinceramente Que na outra tinha caído É a segunda vez que eu tô gravando essa... Essa bodega aqui, cara Então vamos nessa, cara Eu achei que ele tinha caído Ele só vai usar bomba agora, eu acho, ele, ó Antes de sentar pro cacete Que eu não acho muito aconselhável, cara Eu aconselho você sentar toda... Todos os seus esforços É... Na área... Na área 4, na última área Tá lá que é a área do dano, tá? Lá que é a área do dano, cara Senta a área lá do dano Quer saber aqui o piece level 2 aqui? Não, vou descarregar logo aqui Começou eu e ele Regravar as balas aqui, tá? Se você tiver com 4 pessoas aqui, cara Começa lá de cima, hein? E vá de baixo Pode sentar a piece, cara Se você tiver de 4 pessoas É só que você quebrar ele aqui na área 1, tá? Na área 2 Aqui já dá de travar o HP dele, cara Ainda mais que tem todo mundo super apelão aí O bicho não aguenta E outra coisa, cara Se você tiver em 2 peão É... Eu aconselho Só um apenas fique naquela miséria daquela ponte ali, tá? Somente um vai lá pra cima e... Tenta plantar a dragonete Ou até carvar o bicho aí se quiser, tá? Porque... Esse bicho no line é bugado, cara E quando ele executa o golpe dele ali na ponte Pode acertar você e seu amigo, tá? E os dois acabarem morrendo aí, cara Aconteceu muito Sempre acontece isso, tá? Na caçada, cara É incrível, tá? Quando vou subir a galera de HR Chega nesse bicho aqui Sempre a galera morre por causa disso Quer subir lá pra carvar o bicho E... O bicho dá o golpe E como é bugado, cara Ele acaba matando Todo mundo aí, tá, galera? Então... Toma cuidado aí, tá? Ah, eu quero carvar o bicho Chega educadamente com seu amigo Ô, seu otário Vou lá em cima gravar o bicho Se tu subir Eu acabo com a tua raça Então vai lá Fala assim educadamente aí E você vai lá e sobe Pra carvar o bicho Fica lá no cantinho De ajoelhar, tá? Eu não vou ficar aqui não, tá? Eu não vou nem Precisar plantar dragonete Porque a Jessica Esse cara tá aí É forte, tá? O parceiro ali também É a G-Rank ali E eu tô de heroics aqui, né? E heavy aqui, né? Tô de heroics aqui E armadura do Narg Então... Quer dizer, do... Do parceirão aqui Do... Do Silvão Então... É o que basta, tá? Eu tô dando na cara dele aqui Só pra dar dano elemental, tá? De fire aqui, tá? Mas depois eu só vou focar na costa, tá? Cara Eu só vou acertar na costa Pra tirar dano, tá? Pra poder matar ele aí De dois é um pouco mais difícil Tá matando, mas... Como meu parceiro ali Já vale pro quatro O parceiro ali já tá valendo pro quatro Então vai dar de matar esse bicho aqui De boa, cara Essas aqui são só as... As dicas que eu tenho pra vocês Já gravamos bastante... Temos bastante... É... Vídeo aí já gravando Caçando o Ash aí, né? Já tenho aí Dando bastante dica Mas é isso, cara Sobe aí, aproveita as plataformas aí Já tô chegando aqui na plataforma Ele já vai subir ali pra fazer o ataque Eu não vou subir pra botar Dragonator Que eu tô de heroics aqui E esqueci pra casta Então não vou nem subir pra colocar ali a... A anti-Dragon Bob, cara Então sobe ali E aproveita as áreas aí Pra... Sentar o pó na cara dele aí Beleza? E vou subir aqui Pra pegar a costa dele agora Sentar o Pissi agora, né? Trocar pro Pissi Level 2 E arrombar a costa dele aqui Só vou mostrar essa primeira área aqui E a última área, tá, galera? Eu vou quebrar ele na área todinha, tá? Como tomo de dois aqui Vamos ter que... Sair quebrando ele no mapa todinho Tomara que eu não derrube o bicho em cima do meu parceiro Só na costa aqui, ó Aproveitar aqui, ó Você pode ficar lá em cima também, tá? Sentando porrada ali E eu não vou carecer colocar aqui as anti-Dragon Bomb Mas coloque pra garantir, tá? Mas eu acho que não vai garantir Carecer as anti-Dragon Bomb Eu vou colocar só na última área ali As anti-Dragon Bomb Ali eu nem peguei elas Mas eu vou colocar ali na última área Cara, ele sente muito, cara Não sei se é eu que tô dando... Tá sentindo meu tiro Ou a porrada do parceiro ali, cara Aquela GS ali dele é... É muito forte, tá? Já já vou tá ensinando vocês a fazer essa GS aí Se eu já tiver ensinado Vou deixar aí também na descrição do vídeo aí Caso você queira E essa armadura aqui Até o momento que eu tô gravando esse vídeo Já devo ter postado o vídeo de... Eu ensinando você a fazer essa armadura aqui Então é nice, beleza? Sentar a porrada aqui Aproveitar e subir aqui em cima Ah não, não é aqui não Que ainda sobe aqui Ela só é na área 4 Então deixa quieto, deixa quieto Quer dizer, na área 3 Então eu só vou sentar a porrada aqui E já volto, galera Na última área Beleza, galera Agora é hora da verdade Mas a gente fica com a musiquinha Fica com a musiquinha, cara Fica com a musiquinha Ô musiquinha boa Eu tenho que deixar vocês ouvir essa musiquinha, cara É sagrado, cara Todo vídeo que eu caço lá no chão Tem que deixar vocês escutarem essa musiquinha, cara E bom, galera A gente explodiu bomba nele O caminho todinho, cara O que esse bicho levou de bomba Não foi brincadeira, galera O bicho foi bombardeado até umas horas Cara, eu tava cheio de bomba Mas isso aqui são as minhas últimas bombas O parceiro tá lá nas balistas E dragoneito, tá É bom quem tá de Blade Master É bom ir lá e ficar na dragoneito Na balista aí Pra ajudar o grupo Se bem que eu acho que ele usando essa dragoneito aí Ele já era Usando essa dragoneito aí já era, cara O bicho Ele já fuzilou o bicho tobinho O bicho tá mais ferrado que não sei o que Vamos aqui Aproximar pra frente aqui Tomar cuidado com essa cauda Ainda mais que eu tô de Heróicos Tô de Heróicos aqui Tomar cuidado pra dano Só aqui, ó Só na Só na corcundinha Só na corcundinha Fica desse lado aqui Que é sucesso pra você, tá Fica bem encostado aqui na parede Que não vai acertar nada em você aí, tá Opa Beleza, então ó Só encostadinho aqui, ó Até ele chegar lá na frente Eu vou logo Avançar aqui pro cantinho seguro Da paz aqui, ó Você pode ficar aqui de gana E ficar de boa aqui agora Como eu já falei em alguns vídeos aí Fica nesse cantinho seguro aqui Só metendo bala, tá Ele pode fazer o que for aí E você Vai lascar ele Já caiu, ó Falta 10 minutos pra acabar a quest Tempo bom aí Eu acho que ele vai morrer Eu acho que vai dar tempo De matar esse bicho aqui, cara Não tenho certeza, mas Simbora Então só de boa aqui na corcundinha Levantou Vou nem mais atirar aqui, ó Porque eu não quero atrapalhar o golpe dele Que é pro parceiro usar Dragonator Não quero atrapalhar o golpe dele, cara Porque se eu atrapalhar aqui já era Chegar mais aqui, ó Pronto Aqui é o cantinho da paz Aqui que é o cantinho da paz Deixar ele chegar até Dragonator aí, ó O parceiro O parceiro meter bronca Ele tá sentindo aí, mas Tá de boa Ainda não vai atrapalhar Se eu acertar a corta dele assim Eu vou atrapalhar ele Na corrida dele, cara Olha que bicho top, cara Olha só Vamos apreciar só Olha aqui Vou até tirar aqui as paradas aqui Cadê? Vamos apreciar essa criança Olha só, cara Um dos bichos mais maneiros Do MH, cara Olha só o design dele, cara Ixi Regou? Regou? Então toma Acho que não é agora não Pior que eu nem sei o tiro que eu tô dando aqui, tá? Eu tirei a parada aqui, né? Que é da penoso Que é da penoso Que é da penoso Levantou? Ah, caraca, parceiro Eu vou por 100 metros de distância Sem problema não Vamos nessa, cara Olha aí Eu vou por 1 milhão de metros de distância, parceiro Ele veio com o E-Plug Pensando que o E-Plug ia tapar Só o Raig O Raig e o E-Plug Pra tapar o grito desse bichão aí Também é o que eu tô mandando a garganta da desgrama Agora sim Só Ainda só Pro tiro de Tiro de flame, ó Caraca Vai demorar, hein Queda de novo É que eu acertei a perninha dele aqui, ó Se acertando as perninhas dele aqui de trás, tá? Você derruba ele, tá? É mais fácil você acertar que é derrubar ele com as pernas aqui de trás Do que você acertando as da frente, tá? Agora eu vou Ih, eu trouxe o normal 2, cara Eu pensei que era 3 Aí ferrou-se Normal 2, cara Olha só, 5 minutinhos agora Hora da verdade Um parceiro tá pedindo ajuda aqui Um parceiro pedindo ajuda aqui Cara, eu tô com medo de subir lá em cima Acabou as balas Acabou as balas Então 2 minutinhos, acho que dá tempo Deixa ele bater aí Vou subir lá em cima Vou subir lá em cima Deixa ele bater e voltar aí Vou lá no campamento e já volto Morreu Morreu Eita, nem garantinho, cara Olha só Pô, cara, deixa eu desligar a opção aqui Bicho top, cara Olha o bicho caindo Olha o bicho caindo Olha o bicho caindo Doido Olha o bicho caindo Doido Morreu logo no finalzinho, cara Deu de matar, cara Beleza, galera E esse aqui foi o vídeo de hoje, cara Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar aquele gostei maroto Pra tá ajudando na divulgação, galera Se não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal E aciona o sininho de notificações, galera Então Um abraço Até a próxima E Valeu!